olá pessoal seja muito bem vindo ao meu canal natureza viva com endivan gomes se você não é inscrito se inscreva no meu canal ativo o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo essa ameixa nespera aqui ó ameixa amarela que bonito viu tá cheio de ameixa aqui ó lotado, tá vendo, olha pessoal essa é a época delas aqui final de julho para agosto é a época dessa ameixa aqui né começa a carregar e agora tá tudo madurinho aqui vem diversos pássaros aproveitar né tucano jacu coisa linda né e aqui pessoal é um lugar cheio de palmeiras o pessoal fizeram aqui também ó só aproveitou aqui fizeram um canteirinho aqui ó já tem bastante tem bastante coisa plantada aqui ó tá vendo esse canteirinho vim buscar um vim ver se tem uma telha dessa aqui para mim plantar umas plantas mas alguém vem primeiro do que eu e pegou aqui mas tá bom né olha aqui eles plantaram aqui né plantaram baixar umas coisinhas aqui para umas verdurinhas né aqui é agrião né é isso mesmo agrião e aqui também ó plantar aqui uns pezinhos de coentro né pessoal tão tão ficando esperto hein e aí a telha aqui serve muito uma telha dessa plantar a cebolinha tá vendo e só plantou bastante coisa aqui aí pra cá tem aqui nesses matos aqui tem bastante chuchu também né e fizeram aqui uma roçar um pouco esses matos aqui ficou muito bonito aqui viu é isso aí pessoal se inscreva no meu canal ativa o sininho de notificação para vocês não perder nenhum vídeo beleza muito obrigado a todos